Olá meninas, sejam bem-vindas ao canal. Hoje venho vos mostrar a minha coleção de vernizes da marca Cliché Gel Effect. Eu separei aqui os clichés Gel Effect para este vídeo e depois no próximo vídeo vou fazer sobre a minha coleção dos vernizes da Cliché, portanto aqueles normais, ok? Que também tem muitos, então para se perceber melhor e para não ficar muito grande, separei e vou separar assim em dois videozinhos. Então hoje vamos falar sobre o Gell Effect, o Cliché Gell Effect. Esta gama da Cliché, como sabem eu gosto muito deles, destes vernizes, são feitos em Portugal. Podem comprar online no site da marca, custam 2€ no site da Cliché e também podem comprar nas mais diversas lojinhas. Eu compro aí em umas lojinhas de chineses, sabe? Então os armazéns chineses, o preço varia ou é 1,90€, 1,99€, portanto anda por aí assim os preços, depende às vezes das lojas, não é? E eu gosto muito, como vos estava a dizer, destes vernizes porque têm realmente um efeito e um preenchimento da unha assim, como se fossem verniz, mesmo verniz gel, não é verdade? E então gosto muito deles, também acho que até com depressa, a variedade de cores é imensa, portanto acho que realmente tem uma relação preço-qualidade excelente. E saem com um removedor normal de verniz, portanto eles são mesmo vernizes normais, ok? Têm também, posso também já dizer, já vos mostrei até em, até acho que em vídeo também, eles têm também um top coat, portanto é aquela embalagenzinha preta, eu já o comprei por diversas vezes, também da gama Gel Effect, que ainda acrescenta mais brilho e vai fazer o verniz durar também mais uns diazinhos. A mim dura-me cerca, eu mudo ao fim de, como sabem, ao fim de 3 dias, não aguento mais os vernizes, pois apetece mudar para outra cor, mas 3 dias ele faz, sem lascar. Mas isso também às vezes depende do que fazemos com as mãos, não é? Se estamos a escrever no computador, por exemplo, tendo a lascar mais um bocadinho, etc. E então com o top coat são capazes de conseguir mesmo ali os 5 dias, a semaninha assim, com ele relativamente perfeitinho, não é? Então vou já começar, porque eles ainda são alguns, então vou começar aqui já pelo número 58, que é assim este meio holográfico, ele é assim um cinza holográfico, cheio de brilhinhos, ele pode ser usado sozinho com duas camadas, três, eu até diria que este suporta perfeitamente três camadinhas fininhas. Pode ser usado sozinho, faz aqueles brilhos assim maravilhosos, quando incida a luz, sabem, dos vernizes meio holográficos, mas eu também gosto dele posto por cima de outras cores, e é assim até mais que eu uso, mas se quiserem sozinho também fica bonito. Portanto, aqui o 58. Eles lançaram também uma coleção da Elo Kitty, em que as tampinhas são assim com a carinha da Elo Kitty, eu tenho 3, mas a coleção tem mais cores, eu comprei o número 10, que é assim um salmão, assim um laranja clarinho, mesmo muito clarinho, salmonado, comprei assim este tom assim, framboesa, frutos vermelhos, sabem, assim um rosinha, assim, intermédio, e comprei este aqui, que é este, portanto este de framboesa, é o número 5, e comprei o número 6, que é metálico, que é assim um tom, assim, bordô, metálico, assim, acho também muito bonito, ficam bonitos, a fórmula é igual, é igualzinha a dos outros da tampinha preta, é só aqui a gracinha mesmo, de ter as tampinhas com a Elo Kitty, ok? Depois, vou-vos mostrar os neon, eles têm um grande número de cores, cores, com efeito neon, eu vou-vos mostrar então os que tenho, eu tenho assim este, que é o 99, que é aquele amarelo neon, sabem, assim com, é meio amarelo esverdeado, se quiserem, mas ele é amarelo, é o 99, bem neon, eu gosto de usar estes vernizes neon, tanto nas mãos, como nos pés, no verão, adoro, adoro vernizes neon, o laranja, o 100, é assim um laranja clarinho, este é assim mesmo claro, um laranja claro, sim, o número 100, eles ficam bem neon, posso-vos dizer, o 101, um laranja ligeiramente mais escuro, assim, mas também bem vivo, depois tenho o 102, um laranja ligeiramente mais escuro, uma tonalidade, assim, mais carregadinha de laranja, estão a ver, 102, o 103, também ligeiramente, assim, mais escurinho, mas são todos bem neon, ok? E se lhe puserem top coat, eles ficam bem brilhantes, não têm aquele, às vezes os vernizes neon, têm uma tendência a ficar ligeiramente acetinados, sabem, estes não fazem muito isso, mas eu até aconselho, nestes neon, a porem mesmo top coat, seja o da clichê gel effect, seja o outro top coat qualquer, para ficarem mesmo, assim, bem brilhantes com o efeito neon, se gostam desse efeito, acho que estes ficam perfeitos, então, também com top coat. Depois, neon cor de rosa, tenho o 104, assim, um rosinha, assim, claro, mas bem vivo, ao mesmo tempo, o 105, uma tonalidade também um pouco mais escura, eu comprei-os todos, porque, mesmo sendo, às vezes, relativamente parecidos, não é, que, como eu uso muito, achei que valia a pena tê-los todos na minha coleção, portanto, 105 e, por fim, o 106, que é mesmo, mesmo, assim, aquele rosa choque mais forte, é o mais forte de todos, ok? O 106. Pronto, estes são os neon e vou continuar aqui pelos tons rosas, que eu juntei aqui, os rosas e os roxos que tenho, assim, roxinho, tenho o número 48, é assim mesmo aquele tom de roxo, que eu uso muito na Páscoa, até associo, é muito, este é um dos que eu até uso bastante, assim, é um roxinho, vê-se bem que é roxo, cremoso, muito cremoso, tenho também o 71, também, assim, um lilás escurinho, é lindo este, também, é dos meus preferidos, para lilás, assim, com bastante, assim, que se vê bem que é que está lá a cor, este é mais claro, o seguinte, é o 18, este é assim, um lilás mais clarinho, eu também gosto muito, eu gosto muito de lilás também nas unhas, também uso frequentemente, depois tenho este, assim, que é o 124, que é, assim, um rosa, metal e quirisado, sabem, para se faz, assim, uns reflexinhos dourados, eles notam-se mais na embalagem do que propriamente na unha, no entanto, é um verniz, fica, assim, bem brilhante, bem vivo, é o 124, ok, depois tenho o 98A, assim, um rosa velho, assim, mais fechadinho, também adoro, acho mesmo muito bonito, assim, tenho este, assim, que é o 55A, que é, assim, meio metálico, um rosa claro, metálico, fica, assim, um brilho, um bocadinho aguado na unha, também aconselho muito este, eles agora puseram um número, uma letra à frente do número, portanto, como os outros que tenho estado a mostrar são só número, este acrescentam os últimos, agora, os tons, os últimos tons saídos, acrescentaram uma letra à frente do número, ok, portanto, se virem o 55, não é o mesmo que o 55A, ok, portanto, é mesmo outra cor, portanto, aqui o 55A, sim, bem, metálico, tem, assim, este, que é um bordô, que é o número 19, é um bordô metálico, assim, é, assim, aqueles frutos vermelhos escuros, sabem, e vão-se usar muito estes vernizes, assim, mais para escuro, agora no outono, todos os tons de frutos vermelhos, todos, assim, os bordô, também se está a ver na roupa, um bocadinho, também, portanto, já acrescentar, já que é a nossa coleção alguns, porque vão estar bem na moda, portanto, o 19, depois tenho aqui o 47, que é, assim, um tom, também, de rosa, assim, escurinho, pós-escurinho, estão a ver, mas que se nota bem, também, assim, o tom de rosa, também, acho que também fica muito bonito agora para o outono, e depois tenho, assim, um rosinha, que é o número 67, que é, assim, um rosa claro, assim, meio metálico, sabe, até se faz uns reflexezinhos azulados, sabem, é clarinho, assim, também fica bonito na unha, também gosto, portanto, o 67, e depois tenho, assim, este, que é o número 79, ok, e aqui o 79, são aqueles tons, sabem, que fazem uns cambiantes entre o roxo, um esverdeado, fazem, assim, uns efeitos, conforme incida a luz, às vezes parece que estamos mais com um verniz roxo, outras vezes parece que estamos mais com um, assim, esverdeado, portanto, o 79, se gostarem deste género de tons, ele é escurinho e é metálico, ok? Depois, vou vos mostrar aqui, entre os azuis e os verdes, aqui, assim, eu juntei os azuis e os verdes para vos mostrar, porque não tenho muitos verdes, portanto, juntei aqui com os azuis, tenho o 57, que é aquele tom de menta, estão a ver, assim, verdinho menta, bem cremoso, também o acho muito bonito, eu gosto imenso destes tons, também tenho em todas as marcas, eu vou sempre também para estes tons, acho que são, também ficam muito giros, também os uso principalmente no verão, primavera, verão, no entanto, ficam giros em qualquer altura, portanto, o 57, depois tenho um azul clarinho, assim, destes, assim, que se vê mesmo, que é azul, apesar de ser clarinho, mas nota-se o tom mesmo, que é o 51, ok? Assim. Depois tenho um azul um pouco mais carregadinho, assim, que é o 53, são aqueles azuis intermédios, muito bonitos, também, que ficam sempre bem, 53, depois tenho o 15, que são aqueles vernizes, assim, meio metálicos, que ficam entre o azul e o verde, sabem, aqueles tons, assim, também acho elegante, também gosto, também tenho alguns, assim, neste género de tom, tenho um azul, assim, mais escuro, estão a ver, assim, parece que faz, não sei se na câmera dá para ver, mas parece que faz, assim, umas partículazinhas, sabem, assim, mas depois na unha não se nota muito isso, e ele até fica meio, assim, mate, acetinado, sabem, este verniz, portanto, é o 82, portanto, é assim, estão a ver, depois tenho o 126, que é um azul, assim, acinzentado, gosto muito deste, é metálico, é, assim, um metálico aguado, sabem, o 126, é muito giro, este, é dos meus preferidos, também, de azuis, o 131, que é, assim, também metálico, também, é entre o verde e o azul, ele fica, assim, um tom um bocadinho indefinido, entre o azul e o verde, mas também muito bonito, assim, para, para o verão, para, assim, estes tons, também, assim, é metálico, ok? E, por fim, aqui, outro que eu também adoro, que é um azulão metálico, mas é um metálico, assim, parece que faz umas tonalinhas, uns brilhinhos dentro dele, não é glitter, é, assim, mesmo uns brilhinhos dentro dele, sabem, é muito bonito este verniz, vale muito a pena, se o acharem, gostarem da azul nas unhas, é o 130, este é, assim, absolutamente divinal, é dos meus preferidos mesmo, para azulão, uso até bastantes vezes, bem, pronto, entre os azuis e os verdes, são estes, vou-vos mostrar agora os laranja, vou aqui mostrar-vos os laranjas, e, então, tenho aqui, assim, um laranja, eu diria que é, assim, um laranja tradicional, vê-se bem que é laranja, assim, não é laranja claro, nem nada disso, é o número 11, é mesmo assim, chamar-lhe a mesmo laranja, com uma pontinha, talvez, ali, de vermelho, não é, mas, eu acho que ele se nota bem que é laranja, portanto, o número 11, tenho o 120, que é, assim, um tom de laranja um pouco mais, sim, tem de ter qualquer coisa também de rosado ali, é uma misturazinha assim, mas é laranja, ok, portanto, o 120, é um tom muito original este, também gosto imenso dele, um laranja mais rosado, assim, está ali entre os rosas e os laranjas, é o 64A, também foi dos últimos que saíram, 64A, sim, tenho este, assim, que é o 117, que é um laranja metálico amarelado, fica muito divertido nas unhas este tom, é muito original, é um tom mesmo muito original, eu gosto imenso de usar no verão, fica, assim, mesmo, vibrante, assim, meio fogo, sei lá, faz, assim, parece que é, assim, mesmo, o sol nas unhas, é muito giro mesmo, é o 117. Depois, passamos para o 119, que é, assim, um salmão metálico, alaranjado, clarinho, também gosto dele, é o 119. Ok, tenho um salmão cremoso, bem cremoso, é o 66, é assim, vê-se mesmo que é, assim, salmão, este nota-se bem nas unhas, assim, o tom também, mas bem cremoso. Depois, vamos aqui para um laranja, assim, mesmo mais óbvio, mesmo da cor da casca das laranjas, é o 12. Tenho, assim, este também, que é o 72, também é muito bonito, é, assim, um laranja com uma ponta de rosa velho, fica, assim, também um tom muito original, foi dos últimos, assim, agora que comprei, mas já o podem ver, aliás, todos estes que eu estou a mostrar, podem-nos ver todos testados no blog Miss Verdiz, é só escrever em clichês L Effect e pôr o número lá à frente e aparece o posto onde eles estão testados. Este aqui também é, portanto, é o 72, é muito bonito. E, por fim, a dos laranjas, tenho o 93 e o 94, eles são parecidos, se calhar a maioria das meninas até vai achar que são muito iguais, não dá para comprar os dois, no entanto, há um que é ligeiramente mais escurinho, o 94 é ligeiramente mais escurinho aqui que o 93. Eu, como uso muito este género de tons, assim, de jolo escuro, sabem-se, gosto muito destes tons no início do outono, então pensei que, por acaso, os dois até me dariam jeito, assim, e então acabei por trazer os dois, apesar deles realmente serem muito perto, este fica um bocadinho mais escuro só na unha, ok? Mas já sabem, é o 93 e o 94, vejam qual é que gostam mais, ok? São, assim, estes tonzinhos e pronto, os laranjas é isto. Depois vamos passar aqui para os vermelhos, vou-vos mostrar, eu tentei dividir assim um bocadinho por cores, vamos passar aqui para os vermelhos e, assim, ainda uns tonzinhos, assim, vermelhos-laranjados, também tenho assim. Pus aqui este, o 91, se calhar até devia estar mais aqui perto dos laranjas, porque ele é, assim, meio ocre-laranjado, sabem? É, portanto, o 91 e ele seca mate, assim, arenoso um bocadinho, sabem? Parece um bocadinho areia nas unhas, tem um bocadinho de efeito. Eu, quando comprei, por acaso, não sabia, mas tem um bocadinho de efeito nas unhas, assim, um bocadinho em relevo, não posso dizer bem em relevo, mas, assim, uma texturinha, pronto, ok? Portanto, aqui o 91, este até devia estar aqui mais perto dos laranjas, e tenho aqui o 74, que é aquele também laranja, assim, com vermelho, tem vermelho, mas é, assim, mais pó escurinho, ok? Estes estão entre o laranja e o vermelho, portanto, eu deixei-os aqui no vermelho, mas, pronto, é entre o laranja e o vermelho. O 121 é, assim, um vermelho também vivo, metálico, faz, assim, aquele dourado no meio do vermelho, portanto, é o 121. Depois tenho o 96, que é metálico vermelho, é muito bonito, se gostam de um vermelho metálico, assim, tipo, aqueles, por exemplo, não sei se conhecem, tipo, aquele que havia da risquê, das verdades da risquê, que agora não se conseguem encontrar os novos em lado nenhum, não sei se deixaram de vir para Portugal, os novos não encontro, lembram-se daquilo que era o maçã do amor? É, assim, esse género de vermelho, portanto, aqueles vermelhos metálicos, sabem, que se vêem mesmo que são metálicos, mas que se nota mesmo o vermelho, eu adorava esse maçã do amor, ainda tenho um fresquinho, mas já se estão mesmo a acabar. Depois tenho aqui o 07, que é o vermelho intermédio, assim, não é o vermelho mais vivo, assim, aquele aberto, mas é um vermelho ali, mesmo intermédio, é o 07, muito bonito, um clássico absoluto, tenho um bordô, assim, um uva, que é o 09, é assim, um vermelho escuro, com um bocadinho de uva, portanto, tenho este, assim, vermelho morango, que é o 42, também é um tom muito bonito para o verão, assim, melancia, morango, sei lá, assim, uma coisa assim desse género, é um tom muito bonito também. Depois, um vermelho, então, este aqui, aquele tradicional vermelho, assim, e é o número 24, é mesmo um vermelho clássico, este, eu acho que é mesmo aquele tom de vermelho clássico, quem gosta de vermelho, sabe que este é, assim, aquele mesmo, é muito bonito. E depois tenho o 95, que também é, assim, um vermelho, parece ter umas partículas, assim, meio douradinhas, no entanto, ele também fica, seca, assim, um bocadinho mate e um bocadinho, também, com a tal areiazinha que eu vos disse, é um 95, portanto, se gosta, é que tem um bocadinho de efeito, não é, este, ok? Depois, tenho o 26, é, assim, um vermelho, tipo, não é bem o rouge no ar da Chanel, mas é, assim, um vermelho escuro, porque o rouge no ar da Chanel tem um bocadinho mais de acastanhado, mas é, assim, um bordeau claro, pronto, chamamos-lhe assim, é, assim, mais escurinho, também gosto muito dele, e, por fim, dos vermelhos, tenho o 41, que é, assim, um vermelho com uma pontinha de laranja, é, assim, andar ali, assim, naqueles tons, assim, intermédios de vermelho vivo com laranja, portanto, é o 41. Dos vermelhos, é isto, são os que eu tenho, e agora vou passar aos tons nudes, mais rosados, mais alilasados, mais areia, tenho, assim, alguns, eu gosto muito dos nudes da Cliché Gel Effect, têm muitos e são todos muito bonitos, são muito cremosos e têm todos muito bom poder de cobertura, estes nudes, portanto, para quem gosta de nudes, já tirar, assim, para os mais diversos tons, aqui, entre o rosa, areia, beige mesmo, aconselho muito a irem ver as cores que eles têm, ok? Então, vou começar, já, por vos mostrar, aqui, o número 33, tem, assim, é um beige areia, é mesmo, assim, beige areia, como eu consigo definir, peço, assim, mesmo, da cor da areia da praia, ok? Tenho o número 35, vou expor isto aqui, tenho o número 35, que é, assim, um beige intermédio, não sei se é um beige normal, assim, mesmo, assim, com... Pô, acaso, tem um ligeiro tom, um bocadinho rosado por baixo, assim, não, não, mas eu acho que é beige o que predomina, portanto, o 35. Depois, temos aqui o 55, que é, assim, aqueles beiges acinzentados, sabem, parece que tem uma pontinha de cinzento, é o 55. Tenho o beige, mesmo beige, que é o 34, sim, mesmo um tradicional beige leitoso. Tenho um beige rosado, que é o 34A, sim, tem um tonzinho rosado, assim, um bocadinho ali lazado, até, se quiserem, pode-se dizer mais ou menos isso, ok? Muito bonita esta cor também, gosto imenso dele, um clássico também. Depois, vamos aqui, é um azul, assim, um azul, um nude azulado, mas é assim, tem só uma pontinha mesmo lá no fundo azul, estão a ver, é como se tivessem tentado só, assim, mesmo um toquinho de azul, é o 49. Também acho que, para quem ainda não está muito feito, assim, para os vernizes azuis, por exemplo, ainda está a experimentar, eu acho que este é ótimo para começar, porque é um azul, nota-se ter ali uma pontinha de azul bebê, é o 49, portanto, no entanto, não se nota, assim, que está com as unhas azules, se quer, é assim, uma coisa mesmo discreta, ok? Pode ir a dia, até, às vezes, podem preferir, assim, um azul mais discreto, esta é uma excelente opção. Depois, tenho, assim, um lilás muito suave, mesmo muito clarinho, um rosa lilazado, que é o número 17, muito suave também, depois tenho este, que é o número 43, que também tem, assim, é como se fosse um rosinha muito clarinho, muito clarinho mesmo, acho que também é daqueles para desenjoar, até às vezes, certas cores que estamos a usar, queremos pôr um neutro, é uma excelente opção também, um beijo, mais forte, que é aqui o 36, este nota-se, assim, mesmo, assim, um beijo um pouco mais, assim, mais, um bocadinho ali de pêssego, assim, talvez, ligeiro, até um beijo um bocadinho mais escurinho, que os outros que vos mostrei, beijos, este, assim, que se vê um bocadinho, que é mais lilás, um nude lilás, que é o 44, também, muito bonito, também tenho, assim, um dourado champanhe, este é metálico, são daqueles metálicos, assim, mesmo, sabem que brilham, é, assim, irizado, todo ele, parece, assim, mesmo, um tal líquido, assim, é, assim, champanhe, é, é muito bonito este tom de dourado, não é um dourado amarelado, pronto, era isso, no fundo, que eu queria dizer, assim, mais champanhe mesmo, é o número 38A, ok? Depois, tenho, assim, este, também, que é cremoso, no entanto, parece que faz uns reflexinhos dourados no beige, é o número 20, deixamos a atenção, até, para este tom, se o encontrarem, aqui, o número 20, e se gostam, assim, de vernizes beige, este, assim, é um beige com uma originalidade, aqui, assim, porque faz, assim, parece que, uns reflexos dourados, eles acabam por se notar, assim, subtilmente, na unha, sabem? Não tanto, aqui, como no frasco, assim, que se vê, parece mesmo, assim, fazer uns reflexos, não, mas, na unha, nota-se, assim, talvez, um brilho, isto transforma-se, depois, assim, num brilho, meio aguado, também, é muito bonito este número 20, e, depois, tenho aqui, o 69, que é, assim, um tom rosado, alilazado, entre o rosa e o lilás, sabem? Clarinho, é bastante clarinho, portanto, é o 69, e, para terminar, tem aqui, o 110, que é um verniz que, também, é muito original, este tem, portanto, é, assim, um branco sujo, sabem? E, depois, tem, umas partículazinhas, e estas, sim, são meio em glitter, até se nota, quando o estamos a retirar, com o, portanto, com o algodãozinho, com a acetona, ou o removedor, nota-se, até as partículas, parece que arranham, até um bocadinho, ali, assim, no algodão, sabem? Portanto, é, assim, um bocadinho de glitter. No entanto, ele fica original nas unhas, porque, assim, é um glitter meio prateado, parece, assim, e dourado. Fica, gostei, eu não gosto, às vezes, muito dos vernizes que têm glitter incorporados na fórmula. Prefiro, até, às vezes, seja só glitter e para pôr por cima dos vernizes. Gosto mais, pessoalmente, gosto mais assim. No entanto, este aqui, acho o original, acho que tem aqui, assim, uma variaçãozinha, não é só um verniz branco leitoso, assim, meio, meio, é aqueles brancos sujos mesmo que existem, não é? Este tem ali, assim, faz ali aquele prateadinho, assim, portanto, se gostam, experimentem aqui o 110, que também é uma das cores originais aqui da clichê, ok? E pronto, foram, hein, da clichê, gel e facto, ok? Então, foram aqui estes os meus, é os que tenho agora, atualmente, na coleção, da clichê, gel e facto. Aconselho muito esta gama, vão ver, acho que tem uma relação de preço-qualidade excelente, tem uma variedade, como vos disse, de cores, assim, absurda. São mesmo muitas, muitas cores para nós escolhermos. Para quem gosta de estar sempre a comprar cores de novas de vernizes, que é o meu caso, há muita escolha sempre, ok? Acho que ainda vou comprar aqui mais uns verdinhos, acho que tenho aqui poucos verdinhos, vamos ver o que é que eu encontro. Perfect! Obrigada por terem assistido, beijinhos grandes a todas, subscrevam o canal e encontremos-nos, então, no próximo vídeo. Beijinhos! Beijinhos! Obrigado.